Ah, gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Eu comecei a fazer o curso Bebê Dorminhoco, que é tipo uma consultoria do sono pro seu bebê dormir bem. E sério, gente, comecei a fazer. Eu tô muito ansiosa pra ver, tipo, como que vai ser, né, daqui pra frente. Enfim, comecei a fazer recentemente também. Aí, mais pra frente, eu venho falar pra vocês os resultados que tá me trazendo. E tô muito ansiosa, né, porque ele só tem dois dias de vida. Então, vou começar a colocar em prática nos próximos dias. E também, gente, outra coisa que eu falei pra vocês, que meu peito está em carne viva. Sim, gente, tá sangrando muito. Ela tava mamando quando eu fui ver. A boquinha dela tava suja de sangue. Eu falei, gente, o que que é isso? Quando eu fui ver meu peito, tava saindo muito sangue. E assim, o problema, gente, é que é os dois. Tem um que tá mais machucado que o outro. Por isso que é ruim de amamentar. Mas eu acabei de passar pomada. Eles estão aqui ao ar livre. E vou deixar aqui até a próxima mamada. E quando eu for mamar, eu só passo um algodãozinho com água pra limpar. E aí, que eu tô usando essa pomadinha de lá no Lulina, essa pomadinha importada, que é lá da loja Neném da Mamãe. Tem na lojinha lá, gente. É que, gente, essa acho que é uma das melhores pomadas pra esse tipo de problema, né? Tô usando essa daqui. Eu percebi que não ficou, tipo assim, um parto muito emocionante, gente. Não ficou, tipo assim, de chorar. Porque o Vitor gravou no finalzinho. Não podia gravar. E assim que ela nasceu, eu chorei e tal. Só que ele filmou bem no finalzinho. Mouros, tô aqui com minha bezerrinha, que gosta muito de um TT, pra avisar que amanhã eu consegui editar o vlog do parto. Amanhã, às 6 horas da noite, no canal o vlog do parto da Alice. Gente, tá tão fofo. Pra quem não conhece, eu tô indicando de coração pra vocês mesmo. É um curso online, totalmente online. É uma especialista do sono, né? Que ajuda o seu bebê a dormir melhor durante a noite e não ficar acordando tantas vezes. Ele filmou bem o finalzinho, que a Alice já tinha vindo, a Alice já tava no meu peito já fazia alguns minutos. Então, eu não tava tão emocionada na hora que eu vi ela. Que essa hora não deu pra gravar. O que foi gravado, gente, foi que o Vitor gravou escondido. Eu vou gravar um vídeo ainda, gente, sobre tudo. Sobre relato do parto, sobre a minha amamentação. Mas já adianta que eu tô, tipo assim, sempre sem ter recuperado. Meus pontos não doem. Parece que eu tô, tipo, novinha e folha, sabe? O Vitor fingiu que tava tirando foto e filmou, né? Eu falei assim, amor, fingi que tá tirando foto e filma. E aí ele fingiu que tava tirando foto e deu uma filmada no finalzinho do parto. Que a Alice tá deitada no meu peito. Enquanto a minha pepeca estava sendo costurada. E o bebê tá aqui mamando. Gente, ela tá mamando demais. Ela tava com dificuldade pra mamar no começo. Eu tava super preocupada, achando que meu leite não tava sustentando ela. Mas agora ela tá mamando super bem, graças a Deus. Eu acho que essa é uma das vantagens do parto normal, né? Eu tô de boa. De boa mesmo, gente. Sério. Eu posso fazer tudo. É claro que eu não posso pegar peso por causa dos pontos. Lá na tcheca. Mas fora isso, gente. Tô, tipo, 100% recuperada. Aí, depois de algumas horinhas o colostro desceu. E hoje eu preciso... Gente, eu já tô usando absorvente de seios. Os dois seios estão vazando muito leite. E o leite já tá começando a ficar mais clarinho. Não é mais... Tá, tipo, descendo o leite já, sabe? Assim que ela nasceu, não nasceu logo de imediato. Não desceu de imediato o meu colostro. Eu fiquei desesperada porque eu tava tentando dar mamar. E as enfermeiras tentando me ajudar. E não saía nada. E ele se chorando desesperada, com fome. E eu mais desesperada ainda. Tipo, com muito medo de não descer. Enfim, mas eu tô super feliz, gente. Eu tava aqui olhando pra ela agora e comecei a chorar. Tipo, como Deus é perfeito, gente. Há um tempo atrás eu chorando, querendo ela aqui. Hoje ela tá aqui nos meus braços. Cara, nossa, não tem como descrever. Já tá, tipo, descendo o leite. Não mais colou. Já tá vindo o leite mesmo. E tava dando muito, muito, muito mesmo. Os dois peitos, graças a Deus, eles estão bem cheios. Agora eu tomo cuidado pra não empedrar, fazer massagem, ir no banho. Tô tomando muito cuidado com isso. A carta de motorista CNH do Vitor chegou. Ele vai buscar lá na autoescola. Então também uma notícia mega boa aqui. O Vitão ali. Agora tem carta de motorista, meu marido. E a gente tá super feliz também com essa conquista que a gente teve. Eu e o Vitor aqui, a gente tava falando como Deus é perfeito em tudo que Deus faz, gente. Nossa, eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. Do mundo mesmo. E recebemos uma notícia muito boa hoje também. Uma das coisas que já começaram a me incomodar foram os palpites nas minhas últimas fotos que eu postei, gente. Sério, quanto palpite. Eu não tenho paciência, por isso que eu desativo mesmo os comentários. Eu não tenho paciência pra palpite pra gente chata. Sério, não tenho. Como vocês sabem, a gente ainda não tem carro. Mas se Deus quiser, a gente quer comprar um carrinho. Um carrinho bem simples pra só andar mesmo. Levar bebê no pediatra, no médico quando precisar também. E a gente tem muita novidade por aí. Sério, vocês não fazem noção. Que nem, gente. Eu, é o terceiro dia com a Alice. O terceiro dia com o bebê recém-nascido. E não faço ideia de como que é. Eu vou criar uma rotina com ela. Eu vou criar... Eu não sei, gente. É tudo novo pra mim. Eu não sei de nada, sabe? E às vezes o povo fala. Ah, é só uma dica. Não, tem gente que dá palpite mesmo. Coisa que não tem nada a ver. A pessoa não manja nada e só quer comentar pra fazer tumulto. Então eu desativo mesmo o comentário da foto. Porque eu não tenho paciência. E eu quero evitar o massa de palpites possíveis. Na maternidade eu tava muito desanimada. Porque eu cheguei a chorar. Porque eu achei que meu leite não ia descer. Eu tava achando que meu peito já tava meio que empedrando. E eu achei que a gente não ia receber alta logo. Eu tava muito mal na maternidade, gente. Sério, aquele lugar me deixou muito mal mesmo. Mas agradeço o carinho de todas que estão aqui. Que realmente gostam da gente. E é isso, gente. Conversei com vocês bastante. Eu tava um pouco sumida, gente. Porque eu tava muito desanimada. Assim que a Alice nasceu. Por quê? Por quê? E não é nem por maldade, gente. É muito exaustivo, sabe? É muito exaustivo. Porque você tem que ficar dando atenção pra visita. Aí o bebê mama. Aí o bebê começa a chorar. Aí a visita entra de desespero. Você também é porque você não sabe o que tá fazendo. Aí é uma coisa muito estranha. E uma das coisas também, gente. Sério. Tipo assim. É muito cansativo. Então assim. Uma coisa. É muita gente que quer visitar a Alice. E tipo assim. Agora eu não quero visita, sabe? É um momento único. Eu quero só curtir eu e ela. Mas eu não sei como falar pras pessoas de maneira educada, sabe? Ela tá muito vulnerável também. Tem dias de vida. Acabou de chegar no mundo. Ele é muito vulnerável. Ele é muito sensível a tudo. Mas... Ai, gente. Eu tô muito feliz de a gente estar em casa agora. Vocês não fazem noção da minha felicidade. Então assim. Não que eu não goste das pessoas, não. É... Mas no momento eu não me sinto segura pra receber visita, sabe? Porque tem que saber quando ela estiver com um meizinho de vida. Eu acho que é o momento mais ideal. Porque ela também é muito vulnerável, sabe? E eu cheguei em casa e falei. Não, já vou editar o vlog do parto, gente. Sério. Me amei muito. Porque eu gravei vários vlogs na maternidade. E eu já editei todos. Eu tipo assim. Deixei de dormir pra editar esses vídeos. Pra postar pra vocês durante a semana. Então assim. Valorizem, por favor. E agora eu tô com muito, 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 muito sono. Mas ela tá mamando. Depois que ela terminar de mamar. Eu vou fazer ela rotar, escovar os dentes. E aproveitar pra dormir. Porque o papai já está dormindo. E a madrugada vai ter várias acordadas que eu sei. É que, assim, na verdade a Alice também ainda tá em adaptação. Então, obviamente, o sono dela vai mudar. Mas atualmente ela dorme bastante. Ela geralmente acorda de duas a três vezes durante a madrugada. Mas acho que isso vai mudar. Porque ela ainda dorme muito, gente. Ela dorme muito mesmo. Então, acho que o sono dela ainda vai mudar. Acho que ela vai começar a acordar mais vezes. Porque ela tá muito tranquila. Eu acho que ela ainda não percebeu que nasceu. Eu acho que ela ainda acha que tá no útero. Porque ela dorme horrores. Ela é, tipo, muito dorminhoca. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado de eu ter aparecido. Eu tava sumida por esses motivos. Que eu tava meio chateada com os comentários que eu andei lendo. Mas agora está tudo bem. Eu tô muito feliz. Tô muito realizada. E tô gravando muita coisa pra vocês. Vai ter muito vlog, muito conteúdo pro canal, gente. Ai, gente. Eu não vejo a hora de gravar o vídeo do meu relato de parto pra vocês. Tem tanta coisa legal pra contar, gente. Tanta coisa que aconteceu. Como foi meu parto, experiência. O que eu senti. O que eu vivi naquele momento. Gente, foi muito louco. Muito louco. Porque o vlog do parto é diferente do meu relato. O meu relato eu vou falar como que eu me senti. Como que foi pra mim passar por tudo aquilo. Gente, amanhã mesmo. Eu acho que eu vou ver se eu gravo o relato de parto pra vocês. Nossa, vai ficar muito bom. Tô muito ansiosa. Então, bebezinha dormiu na teta. Agora. Ela dormiu. Epa. Dormiu real. Agora eu vou colocar ela pra rotar e vou dormir, gente. Gente, mais uma vez. Como eu falei, eu peço muita compreensão de vocês. Porque eu sou mãe da Alice tem três dias. E eu não sei nada sobre... Como ser mãe ainda. Tudo muito novo pra mim. Então, peço que vocês me compreendam. Peço que haja compreensão aqui. Porque muitas coisas... A maioria das coisas eu não sei fazer. Eu tô tudo descobrindo sozinha, sabe? Então, é um mundo totalmente novo pra mim. Que eu não entendo nada. Não entendo literalmente nada. Eu vou começar a aprender agora. Assim como eu aprendi na maternidade. Com a ajuda das enfermeiras. Com a ajuda da pediatra. Foi maravilhoso, gente. As enfermeiras, as pediatras me ajudaram. Me falaram muitas coisas valiosas. Muitas dicas. E é isso, meus amores. Mas agora a gente vai mimir. Beijo. Bom dia, gente. A felicidade, certo? Muito feliz que conseguimos dormir três horas e meia seguidas sem Alice acordar. Gente, é uma felicidade quando a gente olha no relógio e vê que conseguiu dormir horas seguidas. Olha só, gente. A gente conseguiu dormir, era quatro horas. Porque a Alice tava mamando muito, gente. Ela mamou por horas seguidas hoje. Depois das quatro, ela acordou às seis. Aí, das seis, acordou agora às nove e meia. Tá? shipiração. Tchau. E aí